Música Educação maçônica, um assunto frequentemente negligenciado. Autor, Richard Fletcher. Conrad Han, um maçom mais distinto, observou uma vez. A falta de trabalho educacional na loja média é a principal razão para a falta de interesse e a consequente falta de participação na maçonaria, sobre a qual o porta-voz torce as mãos há pelo menos um século. Esta citação nos leva a pensar sobre a importância e o valor da educação maçônica na fraternidade maçônica. Deveria nos instigar ainda mais a pensar por que esse importante aspecto da maçonaria foi tão negligenciado. Não devemos nos enganar ao pensar que a educação maçônica está desempenhando o papel de destaque na maçonaria que, por direito, deveria. Antes de oferecermos uma resposta para essa pergunta, por que essa situação ocorreu, primeiro ponderemos a loja de nossos ancestrais há mais de 250 anos atrás. Qual era o valor da educação na época e que tipo de educação estava sendo proposta? Isso leva a questão mais importante. Por que essa situação ocorreu? O verdadeiro problema ao tentar responder a essa pergunta é que não há uma resposta fácil. Nós, como fraternidade, chegamos ao ponto em que muito poucos de nossos membros têm a menor ideia de por que eles são maçons, muito menos, têm algum conhecimento real sobre nossa história e patrimônio. Para aqueles de vocês que são puristas rituais, por favor, não deixe minha próxima declaração chocá-lo. Mas a verdadeira verdade da questão é que passamos a depender do ritual como base para o conhecimento maçônico. O ritual não faz maçons. Faz apenas membros. Trapasseamos, enganamos e fraudamos qualquer candidato que fica pendurado no final do terceiro grau, depois de ouvir muitas palavras e realmente sem saber o que elas significam. Até que os graus sejam explicados ao candidato, ele não tem ideia do que passou. Sugerir que a explicação está completa com as palestras de cada grau está novamente enterrando nossa cabeça na areia maçônica. Deixe-me enfatizar, ninguém ama o ritual mais do que eu. O ritual tem um lugar importante na vida da pessoa que está se tornando um pedreiro. Mas esse lugar não é o trono do alto, do qual não há mais o que aprender. Na minha opinião, é muito mais fácil memorizar e recitar o ritual do que estudar a história e o significado da maçonaria. Portanto, tendemos a ficar muito mais à vontade trabalhando os graus do que trabalhando com o candidato para ensinar a ele o que é esse nosso belo ofício. Sempre foi assim? A resposta, claro, é não. Mas nos afastamos tanto do verdadeiro conhecimento de nossa fraternidade que agora é muito difícil tentar mudar a maré. Mas teremos que fazer exatamente isso. De fato, quais são as origens da maçonaria? Onde isso começou? Como chegou ao estado atual em que o encontramos hoje? Não seria maravilhoso se pudéssemos responder a essas perguntas em dez palavras ou menos? Nós não podemos. Só podemos supor o que de fato pode ter acontecido. Historicamente, é claro, a maçonaria não começou com a formação de uma grande loja em Londres em 1717. Obviamente, era necessário que existissem lojas para se formar naquela época. Então, eles devem ter um pouco de história antes dessa data. Quando tudo começou? Nós simplesmente não sabemos. Uma coisa sempre me incomodou com a explicação que geralmente nos é dada. Ou seja, porque os antigos construtores das guildas de catedrais precisavam de um método tão elaborado de reconhecimento. Porque eles precisariam de sinais e palavras, se, de fato, nossas primeiras origens estavam com comerciantes dedicando suas habilidades na construção de catedrais? Talvez eles desejassem manter em segredo o método pelo qual construir um edifício, talvez fosse possível. Mas eles estavam abertos, visíveis a qualquer um que desejasse se aproximar do prédio e certamente não corriam perigo de um inimigo externo. Então, por que eles precisariam ter métodos de reconhecimento que não seriam conhecidos pelo observador casual? Esta pergunta sempre me intrigou. Por favor, deixe-me dizer agora, não sei a resposta. Uma das melhores teorias que li sobre esse assunto está em um livro de John Robinson intitulado Nascido em Sangue. Permitam-me apenas dizer brevemente que a teoria dele é de que a maçonaria provavelmente começou com a supressão dos cavaleiros templários no ano de 1307. Naquela época, os templários foram esmagados na França, mas, pelo atraso do rei na aplicação do decreto na Inglaterra. E na Escócia muitos escaparam. É a teoria do Sr. Robinson que eles entraram na clandestinidade e tiveram que criar um método de reconhecimento que lhes permitisse viajar com segurança e estabelecer casas seguras onde teriam a oportunidade de descansar e se refrescar. Também lhes deu a capacidade de se reconhecerem como membros da Ordem. Embora a supressão dos cavaleiros templários possa ou não ter nada a ver com a maçonaria. Apenas mais um pensamento dessa teoria em particular. A supressão dos cavaleiros templários ocorreu em 13 de outubro de 1307. O dia da semana em particular era uma sexta-feira e, desde aquele evento, a sexta-feira 13 foi considerada o dia mais azarado do ano. Agora, a supressão dos templários era grosseira e sangrenta, mas não era um evento incomum naqueles tempos. Guerra, pilhagem e confisco de propriedades eram um modo de vida. Havia outras ordens na existência que também tinham seus problemas. O que havia nos cavaleiros templários que os tornaram conhecidos, reconhecidos e respeitados? Por que digo respeitado? Porque não havia nenhum júbilo por sua repressão. Em vez disso, o dia é lembrado como azarado. A única conclusão que posso chegar é que essa ordem continha o respeito do povo e sua destruição provocou o presságio de má sorte. Por que eles eram tão respeitados? Obviamente, não há resposta absoluta para essa pergunta, mas alguém poderia supor que, se estivessem realmente praticando os princípios da maçonaria, certamente teriam o respeito do povo. Minha conclusão é que a maçonaria existe há muito tempo. Não talvez, como a conhecemos hoje, mas como uma ordem de homens, fazendo um bom trabalho, onde lhes foi permitido existir. Esta observação não deve ser tomada no contexto das reivindicações de muitos escritores maçônicos, como A maçonaria remonta aos tempos de Salomão ou mesmo a Noé e o Dilúvio. Nos escritos maçônicos, devemos ter muito cuidado ao fazer afirmações como essa. Muitas vezes, símbolos antigos, que em tempos mais recentes foram cooptados pela maçonaria, são confundidos como evidência da existência maçônica primitiva. Deixe-me dar um exemplo. O olho que tudo vê na nota de um dólar é certamente bem conhecido nos círculos maçônicos e, infelizmente, foi erroneamente interpretado como um símbolo maçônico. Na verdade, é um símbolo antigo que foi levado à maçonaria em tempos muito mais recentes. Essa falta de compreensão dos sinais e símbolos antigos, em minha opinião, levou muitos historiadores maçônicos a conclusões falsas. O estudo da história, particularmente onde a palavra escrita não foi usada, requer uma pessoa bem treinada na interpretação de seu significado. É por isso que precisamos fazer um trabalho muito melhor na interpretação da história maçônica do que fizemos no passado. Se a história maçônica começou nos primeiros tempos do que normalmente falamos, isso obviamente tornará difícil a reconstrução de nosso passado, porque temos muito poucos registros escritos. Lembre-se de que eram momentos em que poucas pessoas sabiam ler ou escrever. Portanto, não temos atas das primeiras reuniões de lojas disponíveis. Lembre-se também de que, se as próprias vidas deles estavam em jogo, isso foi outro forte incentivo para não colocar muita informação em forma escrita. O objetivo de traçar esta parte obscura da nossa história é simplesmente dizer a você que acredito fortemente que havia um propósito muito mais significativo nas origens da maçonaria do que simplesmente erguer edifícios. Eu acredito que a maçonaria evoluiu para essa fase, durante seu desenvolvimento, mas os construtores da catedral refletiram um tempo em nossa história e não seu começo. Deixe-me levar esse pensamento um passo adiante e trazê-lo para o final dos anos 1700. Benjamin Franklin e Voltaire não se juntaram a uma guilda de trabalhadores. Juntaram-se ao que acreditavam ser uma sociedade educacional chamada maçonaria. Eram homens extremamente inteligentes que não tinham tempo a perder com coisas que não eram importantes para eles, e mesmo assim Franklin era um maçom ativo e Voltaire se uniu pouco antes de sua morte. O que eles viram na maçonaria que nos escapa hoje? Bem, vamos focar mais nossos pensamentos na maçonaria moderna e ver o que podemos determinar. Foi dito que a maçonaria na Europa era para a elite e na América para as massas. Com o grande número de membros que atraímos ao longo dos anos, parece haver uma certa quantidade de verdade nessa declaração. Hoje, tendemos a ignorar o fato de que, embora nossos números estejam diminuindo, ainda temos mais de 2 milhões e meio de maçons nos Estados Unidos. Parece que quando a maçonaria pegou fogo, o fez em grande número. Na década de 1920, estávamos entre os 3 milhões de membros. Na década de 1950, início dos anos 60, nos 4 milhões, estão em declínio desde então. Mas, se olharmos para os membros da década de 1700, quando, por qualquer padrão de medida, a maçonaria estava certamente em seu pico mais influente, não havia muitos maçons. As lojas eram pequenas, íntimas e todo irmão conhecia todos os outros irmãos. Com um número maior, talvez também, vieram as sementes de nossa própria queda. É muito difícil ter conhecimento pessoal de cada irmão quando nossos números são tão grandes. Uma das queixas mais frequentes que ouvimos na maçonaria é um irmão dizendo que eu estava no hospital e ninguém veio me ver. As chances são de que ninguém soubesse que ele estava no hospital. Também temos uma população extremamente imóvel. Não é exagero dizer que em algum lugar na faixa de 30% dos membros de cada grande loja vivem em outro lugar, exceto a jurisdição em que foram criados. Como você mantém um relacionamento pessoal com o irmão quando nem sabe onde ele está? Parece-me que um dos maiores erros que cometemos na maçonaria é tentar executá-lo como fizemos nos anos 1700. Você não pode administrar uma organização com alguns milhares de membros da mesma maneira que administra uma organização com milhões de membros. Simplesmente não pode ser feito. Não desenvolvemos através da educação maçônica, dos programas de treinamento, da comunicação e da liderança necessária para lidar com esses vastos números. Quando falamos sobre os velhos tempos, quando todos os principais homens da cidade estavam na maçonaria, negligenciamos o fato de que a cidade era muito pequena e todo mundo conhecia todo mundo. Agora, temos vastas cidades onde as pessoas não conhecem todos os outros. Ainda pensamos na maçonaria em termos daqueles tempos anteriores. É impossível não concluir que simplesmente precisamos fazer um trabalho muito melhor de comunicação e educação de nossos membros. Não é segredo que temos milhares e milhares de livros sobre maçonaria e, na maioria das vezes, a única coisa que eles têm em comum é que não são lidos. Temos que encontrar uma maneira de desenvolver material que será usado na comunidade maçônica. Realisticamente, temos que disser até o nível da loja azul e insistir em que toda loja ofereça um curso de educação maçônica. Se eles não têm os recursos dentro da loja para fornecer essa educação, isso deve ser feito por outra loja ou no nível do distrito. Não podemos mais encontrar membros que não sabem nada sobre nossa fraternidade. O preço que estamos pagando por esse erro é claramente evidente hoje. Os programas podem ser desenvolvidos, mas exigem comprometimento da grande loja, mas, mais importante, comprometimento da parte dos maçons conhecedores de cada loja, que aceitarão ativamente a responsabilidade de ver que todos os maçons são ensinados sobre a fraternidade. Certamente, as grandes lojas podem ser de tremenda ajuda no desenvolvimento de um programa comum a todas as lojas dentro de sua jurisdição, um programa que seria pelo menos o suficiente para estimular o apetite do destinatário, de modo que ele desejasse fazer mais por conta própria, mas que ensinaria ele informações maçônicas básicas. Durante um estudo recente da Força-Tarefa de Renovação Maçônica, um dos problemas que se repetiam repetidamente era a falta de interesse de nossos membros atuais. Os membros da maçonaria podem realmente ser divididos em três grupos. Se você quiser, imagine três círculos lado a lado ou, como eu os chamo, um boneco de neve deitado, o maior círculo sendo a base, que é a maior porcentagem de membros e amplamente inativa, um círculo menor no meio que seria o corpo com uma associação um tanto ativa, e o menor círculo de todos, a cabeça, com um menor grupo de maçons e o mais ativo. É com a base grande e inativa que nossa atenção deve ser direcionada. As mortes que ocorrem são aproximadamente as mesmas em número de novos membros, então um compensa o outro. Onde estamos perdendo, nossos membros estão nas duas categorias de não pagamento de dívidas e démitis. Pesquisas mostraram que dessa base muito grande de membros, quando perguntados por que pagam suas dívidas, 33% responderam para manter a associação e 15% nem sabiam o porquê. Estes são os que, por falta de interesse, agora estão deixando a maçonaria. Acredito que esse grupo represente o resíduo da aura da maçonaria que costumava dizer a um homem você deveria pertencer. Muitos começaram a acreditar nisso. Agora, temos um grupo de homens que nunca sabiam por que se uniram e, ao longo dos anos, nunca descobriram o porquê, chegaram a um ponto em que, por falta de interesse ou pela redução financeira, não há incentivo para permanecer na maçonaria. Eles existem há anos e nunca foram ativos e agora não veem necessidade de permanecer como um membro. Estamos perdendo esse grupo. Não os estamos substituindo e, a menos e até que possamos encontrar uma maneira de se comunicar de maneira inteligente com eles e mostrar a eles uma razão pela qual ser um maçom é importante, eles continuarão se afastando. É inevitável. Mas a boa notícia é que podemos fazer algo sobre essa situação. Podemos fazer algo sobre falta de interesse e que meus irmãos são o desafio que a maçonaria enfrenta hoje. No mínimo, os membros inativos devem ser convidados a participar das aulas de instrução para novos membros sobre os quais já falamos. Deixe-me não apresentar a maçonaria como toda desgraça e tristeza. Certamente não é. Temos uma tremenda quantidade de bom trabalho para nós. Permitam-me compartilhar com você algumas palavras do nosso Short Talk Bulletin, de maio de 1991, intitulado E o melhor deles é a caridade. Esta citação é do Short Talk Bulletin, que foi escrito por Brent Morris, um conhecido autor maçônico. Um estudo das instituições de caridade maçônicas é um estudo das necessidades em evolução da sociedade americana. Quando a comida e o abrigo eram preocupações imediatas e quase diárias, os maçons respondiam com lenha e os frutos de suas colheitas. Quando cuidavam de idosos, viúvas e órfãos, os maçons construíram casas de repouso e orfanatos. Quando a educação era necessária, os maçons construíam escolas e, quando essas necessidades básicas se afastavam cada vez mais da experiência comum, os maçons voltavam sua filantropia para crianças aleijadas, vítimas de queimaduras, problemas de falar e linguagem, pacientes com câncer e outros. É muito claro que quando os maçons são desafiados, eles responderão. Estes são desafios visíveis para as pessoas que precisam de ajuda. Agora devemos aceitar o desafio invisível dos maçons, que precisam de uma maior compreensão da história e dos propósitos da arte. Talvez a maçonaria nunca possa ser descrita mais graficamente do que em outra citação de um short talk bulletin. Este é intitulado Elisa Islante, The Golden Door e foi escrito por um homem que não é maçom, o Sr. Dennis Hearn. O Sr. Hearn trabalhou em estreita colaboração com os membros da grande loja de Nova York e fez muita pesquisa sobre a história da maçonaria à medida que o projeto de Elisa Islante se desenvolvia. Sua associação com os maçons levou a esta conclusão. Os maçons entre nossos pais fundadores trouxeram para o seu trabalho os antigos marcos maçônicos da verdade e do amor fraterno e formaram uma constituição que, pela profundidade e força de sua convicção, incorporou esses princípios na consciência de uma nação. Enquanto nós, como um povo nem sempre cumpriu com eles, nem fomos capazes de ignorá-los. Essas são palavras muito bonitas para descrever a maçonaria. Não é hora de nos reintroduzirmos no significado da maçonaria e voltarmos a viver e praticar esta imagem lindamente descritiva de nossa ordem. Inscreva-se no nosso canal e acione o sininho para receber novos vídeos.